É como eu disse, quantas pessoas, eu estabeleci uma cota, o que eu vou contabilizando, e nesses 25 anos aí, cerca de 40 mil almas já foram para Jesus. E é como eu disse, a única coisa que eu falei para Deus é que me tornasse um ganhador de almas, e quando Deus se torna um ganhador de almas, você vai para o altar já focado nisso. Você vai ver que toda a minha pregação, a glória da pregação nunca converge em mim. A glória da pregação sempre vai convergir em Cristo. Cristo tem que ser sempre o centro da pregação. Por isso que quando você faz o apelo, embora aquilo ali, a minha missão é apenas pregar, mas a missão do Espírito Santo é convencer. E o que me deixa mais feliz, eu já vi pelas mensagens que Deus me deu, os cancerosos ser curados, os paralíticos soltarem as amoletas, isso está no YouTube. Mas o que mais me alegra é quando eu vejo uma alma se rendendo a Cristo. Então, eu lavo a Deus e esse amor está inserido no meu coração, e por reciprocidade, o amor também da igreja está inserido sobre a minha vida também. Eles me amam, e eu também amo a igreja, eu amo o povo que estar ali me ouvindo, então prego para eles com muito respeito e com muito amor. Amém. Amém.